Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ei, o que que é isso? Eu só vejo um belo dia à frente O céu azul fica mais lindo com o sol E que vai me acompanhar Aventuras vão começar Com os amigos quero estar A buscar o Vale Encantado Em busca do Vale Encantado O Vale Escondido Versão Brasileira Herbert Richards Eu não sabia que esse lugar existia Eu não estou vendo onde isso vai dar É tão estranho, é cheio de curvas Aonde será que esse caminho leva? Bom, só tem um modo de descobrir Vamos Puxa, olha só isso Vamos lá Esse lugar não é tão grande Eu gostei Esse vai ser nosso esconderijo especial Eu nunca vi esse tipo de árvore Mas que cheirinho bom Eca Vocês comedores de folhas têm um faro muito estranho Eu acho as árvores doces muito cheirosas Ah, eu também acho Acho sim, acho sim Acho sim O seu farejador deve estar com defeito O cheiro é tão ruim que eu tô até com dor de cabeça Vamos embora Vamos embora Espera aí, Dentuxo Eu preciso ficar de olho em você Encontramos com vocês depois que terminarmos de explorar Ai, olha Esporacha que o sabor da árvore doce é tão bom quanto o cheiro Que delícia Que delícia Eu acho que vou comer outra Depois outra E mais uma Delícia Tudo bom, tudo bem Como é bom, aqui está Tudo bom, tudo bem Árvores doces por todo lugar Coisas pra comer Bem fresquinhas Bem docinhas Mas que diversão Não é, amiga? Só é, só é, só é Tudo bom, tudo bem Com os amigos é bom estar Tudo bom, tudo bem Nem pensamos em parar Bem 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 Estou tanto É melhor a gente voltar Ai, eu mal posso esperar pra contar a todos sobre as deliciosas árvores doces Mas se contarmos, todo mundo vai querer Saura, você sabe que não é certo guardar segredo de comida Mas não tem árvore doce suficiente aqui pra todos Do que adianta contar? Eu acho que você tem razão É claro que eu tenho Não tem nada demais guardar em segredo algumas árvores doces Eu comi demais Patassaura, espora, eu estava ficando preocupada Onde vocês estavam? É, estávamos brincando de jogar semente Então devem estar com fome Eu guardei isso aqui especialmente pra vocês Oh, o meu favorito Aí, quanto mais nós voltamos Mais gostosas as árvores doces ficam Que bom que vocês comeram bastante Agora o cheiro não está tão ruim Também não está cheirando bem Então a gente vai ter que continuar comendo Não é, espora? Patassaura, espora Vocês estão se sentindo bem? Vocês não estão comendo nada Ah, nós estamos sem fome Você, espora, sem fome? Ah, nós Ficamos sem fome por causa da brincadeira de jogar semente Mamãe Tem uma coisa que espora e eu queremos Não pode ser Não aqui Vamos 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 Tenho calma Bocas nervosas no grande vale Vamos Vamos Tenho calma Vamos Vamos andar O Esprit é o Dad Rápido Patassaura, espora Corram Levem os ovos e os filhotes para um lugar seguro Vocês todos Fiquem atrás de mim e do vovó pescoçudo Hora de mostrar aos Bocas nervosas que não são bem-vindos aqui Vocês, Bocas nervosas Vocês sabem o que devem fazer Vocês vão voltar para casa com fome e arrependidos de terem vindo aqui Aqueles Bocas nervosas conseguiram escapar Procuramos por toda parte Devem ter achado uma passagem que não conhecemos para o vale Como se é possível? Não pode ser Não posso acreditar Faz muito tempo que um dente afiado não entra aqui no vale Essa é uma situação muito perigosa Já vimos aqueles Bocas nervosas com Garra Vermelha E Garra Vermelha é o maior e mais feroz de todos os dentes afiados Se eles entraram aqui, ele não deve estar longe Então precisamos descobrir como os Bocas nervosas estão entrando e saindo Mas até lá, nós temos que ficar de olho dia e noite Espora, você quer isso? Eu não estou com fome O que foi, Espora? O que foi? O que foi? É uma outra passagem Mas para onde essa passagem leva? Essa não Existe uma outra saída para o nosso esconderijo E ela leva ao além misterioso Oh-oh E isso não é tudo Pegadas de Bocas nervosas Se as Bocas nervosas entraram aqui, então eles têm como chegar no grande vale Foi assim que eles entraram, noite passada Vamos embora, eu estou com medo O que faríamos agora? Sabemos como os Bocas nervosas entraram no vale Temos que avisar a todos Mas e se ficarem bravos com a gente? Eu acho que é um risco que vamos ter que correr Nós cometemos um erro É bem pior do que, opa, epa Bem, vamos já Temos que a todos contar Apesar que bravos todos vão ficar Mas como saber? Sim, nós erramos Agora é tarde Não adianta nem falar Aos amigos nós precisamos Avisar Então por que não? Ficamos com as sabores doces Só pra nós Sejam só Estamos na pior Temos que tentar Nos desculpar Por a gente errar Vocês cometeram um grande erro Ninguém deve comer as árvores doces do vale escondido Você disse que viu pegadas É E pegadas de bocas nervosas Crianças Quantas árvores doces Vocês comeram? É Muitas O que isso tem a ver com a história? As árvores doces Têm um cheiro Que os dentes afiados Não gostam Na verdade Eles ficam enjoados Eu acredito nisso Mas se não houvesse Mais nenhuma árvore doce O cheiro não impediria Os dentes afiados De entrarem no vale O quê? Essa não Vovó O senhor Três Chifres E eu vamos checar o vale escondido Tá? Pelo menos agora sabemos Como os dentes afiados entraram Ainda temos algumas árvores doces aqui Ah O cheiro está fraco Por isso não mantiveram os dentes afiados afastados Nós temos que descobrir outra maneira De manter os dentes afiados afastados É o grito do Screech Os bocas nervosas voltaram Parece que é Que é o grito do Screech Eles nos viram, não temos tempo de fugir. Little Food, você e seus amigos peçam ajuda. Três chifres e eu providenciaremos para que fujam. É, podemos segurar os dentes afiados, pelo menos por enquanto. Agora vão! A CIDADE NO BRASIL Nunca vamos conseguir ajuda a tempo. Temos que ajudar. Tem razão, eles não podem lutar contra os três sozinhos. O que podemos fazer? Somos tão pequenos. Petrúcio, rápido, voe para o topo das árvores. Derrube o máximo de árvores doces que você puder. Se os dentes afiados não gostam do cheiro da árvore doce, então eles vão passar muito mal. Como brincamos de jogue a semente? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa ideia, pequeninos. Eles não aguentam o cheiro da árvore doce. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto, pode mandar ver. Isso é muito divertido. Joga uma pra mim. A CIDADE NO BRASIL Conseguimos! Estão fugindo! A passagem tem que ser bloqueada, vovó. É ela, Lofoots. Precisamos ter certeza de que mais nenhum dente afiado vai entrar no vale. Poxa vida, e agora? Nós nunca mais vamos poder voltar para o nosso esconderijo especial. Não, não, não. Agora que o vale escondido está fechado, o grande vale novamente está a salvo dos dentes afiados. Meus amigos e eu queremos nos desculpar por colocar todos em perigo. Não contamos a ninguém sobre as árvores doces que encontramos. E nós lamentamos muito! E devem lamentar mesmo. Eu já estou muito velho para ficar enfrentando dentes afiados. Mas pai, foi muito corajoso o modo como enfrentou o Garra Vermelha. Bom, na verdade, isso não foi nada. Lá estava eu, cara a cara, com o Garra Vermelha. O segredo para enfrentar um dente afiado é não deixar que ele pense que você tem medo. Então, eu parti para cima daquele monstrengo com toda a minha fúria. Eu reparei nos olhos dele. Eu reparei nos olhos dele. Eu reparei os dentes. Obrigado.